Na semana passada, eu fiz o Arena na segunda-feira, nós comentamos um pouco aquilo que o Pelé tinha falado no domingo, né? Sobre o Neymar, tá muito preocupado, tá com muitos interesses, tá esquecendo o futebol, deixando o futebol um pouco de lado, tá ficando em segundo plano a coisa que formou o Neymar. Tudo que ele é hoje é o futebol, é a bola que deu pra ele. Se o Neymar faz propaganda, se o Neymar tá na seleção brasileira, se o Neymar, tudo que ele faz rende dinheiro pra todo mundo que trabalha pro lado dele, foi graças ao quê? Graças à bola, né, Edinho? A bola, né? Não foi de graça. E ele tá esquecendo a bola. E ontem teve duas jogadas, inclusive que ele tomou o amarelo, ele tentou, ele simulou uma falta no primeiro tempo dentro da área, o juiz passou batido. Essa é a primeira? É a primeira. Essa daí foi a primeira jogada, foi igualzinha a segunda, você vai ver que ele vai, ele não tem choque algum, ele se joga, olha só, o Gil nem chega nele, olha lá, ele dobra as pernas, simula, um contraste com o zagueiro e se joga. Essa aí foi a segunda falta, que ele tomou o amarelo. Ele só tomou o amarelo aqui no Brasil, se fosse na Europa, ele tomava o vermelho aí. Já tinha tomado. Ele ia tomar o amarelo na primeira. Então, tem que ter alguém que encoste no Neymar, o Neymar é o jogador mais importante do Brasil na atualidade, tá todo mundo jogando as fichas em cima do Neymar, pra Copa das Confederações, pra Copa do Mundo. O Neymar é um jogador que compete, né? Pelo menos, que realmente compete, na minha opinião, com o Cristiano Ronaldo e com o Messi, como o melhor jogador do momento. Acho que são os três jogadores, os melhores jogadores do momento do futebol mundial. e nós estamos correndo o risco de essa nossa arma principal pra Copa das Confederações e a Copa do Mundo se quebrar antes de chegar ao evento. Diga, Marco Antônio, sobre o Neymar. O casão tá absolutamente certo. Não cabe um jogador do nível dele fazer esse tipo de coisa. O Neymar não tem que perceber que ele é referência, que ele é o grande nome, os holofotes estão em cima dele. Ele tem que ter comportamento de grande jogador, de grande ídolo. Isso é um comportamento pra um jogadorzinho. Isso é cabeça de jogadorzinho que cai na área querendo acabar pênalti, querendo enganar o público, enganar o arbitrário, enganar todo mundo. Ele não tem qualidade pra que ele tem e tem. A bola que ele tem, a bola que ele tem. Ele tem que ficar de pé. Não bastasse tudo. A bola que ele tem não é pra fazer isso. Tá completamente fora de prumo. Além do Messi e do Cristiano Ronaldo, como exemplos, que eles vão pra jogada, eles ficam de pé. Tanto que um faz cem gols... Ele joga em outro futebol, né? Não, joga em outro futebol. Com o braço, com a cultura também. Mas é um outro modo de jogar. Eles pensam em ficar de pé e finalizar. Aqui no Brasil, por exemplo, você vai pegar os grandes atacantes, o Ronaldo, mais próximo aí pra o pessoal visualizar, o Ronaldo, o Romário mesmo. Serão jogadores que tinham preferência em ficar de pé. Iam pra jogadas, raramente se vê... O Romário, por exemplo, que era um jogador que cavava falta. Raramente. Ele ficava de pé pra finalizar pra fazer o gol. O Ronaldo, a mesma coisa. Ficava de pé pra finalizar pra fazer o gol. Isso não tem nada a ver com a cultura? O futebol europeu, esse tipo de atitude dele, não só ser expulso, como ser ridicularizado pela mídia, pelos torcedores, por todo mundo. Nas Olimpíadas, né? Aqueles amistosos que o Brasil fez antes das Olimpíadas, ele simulou, a torcida vaiou. Só pra não perder esse gancho, é a questão da cultura. De ele ter que jogar no Brasil, e aqui tem essa cultura boba. A gente vê o Alexandre Pato, por exemplo. Saiu cedo, e não procura esse tipo de lance. Ontem teve uma jogada do Alexandre Pato, se puder pegar, se vai ver uma amostra fantástica. No primeiro tempo, ele foi pro drible dentro da área, se chocou com o Aroca, ficou de pé, foi pro fundo, cruzou pro Paulinho, o Paulinho perdeu o tempo de bola pra finalizar. Mas ele teve tudo pra tentar cavar um pênalti ali. E ficou de pé, preferiu ficar de pé e fazer a jogada. E esse tipo de coisa, é claro que é um erro cultural do futebol, é um erro do jogador de filosofia, ou de momento dele, mas é um erro de arbitragem. As arbitragens são coniventes. Se os árbitros não punirem esse tipo de jogada, rico, com rigidez, estão jogando a torcida. Não é isso nós que defendemos tanto quando ele é agredido, quando ele sofre violência. Claro. E outra coisa, é muita babação em cima do Neymar. Não vejo o Muricy dar uma bronca no Neymar. Muricy que fala, que é bravo, que não sei o quê, que a gente gosta tanto do trabalho dele. Quando é o Neymar, não, um garoto, não sei o quê. Pô, o Neymar tem que ser divertido pelo treinador. Não pode fazer assim, não é pra jogar assim. Mas eu acho também, Marcos Antônio, que isso faz parte do amadurecimento do próprio atleta, do próprio homem, né? Nós estamos com pressa. Nós estamos com pressa. Até que muita pressa é a Copa do Mundo, ano que vem é isso. Então, o que acontece? Acho que faz parte do amadurecimento, da experiência do jogador. Ele vai juntar tudo isso aí e depois vai aparecer. Ele é reincidente. Ele tinha parado com isso e voltou de novo a se jogar. É, agora a inversão, às vezes, de valores aqui, nós, nós brasileiros, é o contrário. A gente deve muito valor à malandragem, o malandro, né? Até na escola, aquele garoto que estudava muito, era o CDF da turma e o malandro era o... Quer dizer, então a gente tem que mudar esse conceito também, aos pouquinhos. A gente tem que criar esse tipo de filosofia. É que malandro hoje não cai bem, viu? Não cai bem. Já cansamos já de malandragem. Então, mas isso aí... Mas já tem muita gente ainda que dá valor. E pode ser que ele ainda tenha, perto dele, essas pessoas que enaltecem esse tipo de situação. Esse negócio de malandragem faz parque do jogo, já caiu de moda. Já caiu, já caiu. Desculpa, Alexandre. E na Europa, como a gente presenciou até o próprio Neymar agora, no Amistoso, quanto é a Inglaterra, o pessoal vaiando, o pessoal, a torcida vai a mesmo. Na época que nós fomos pra Itália, quando eu fui pra Itália, jogador que dá a rolar duas vezes, já é vaiado. E o brasileiro tem muita essa atitude dentro do campo, de cair, de rolar, parece que acabou o mundo pra ele. E lá eles têm esse tipo de vaia. O Beletti, que jogou na Inglaterra, jogou no Chelsea, disse que o jogador que simula já ganha o apelido de Mickey Mouse. Isso aí. Já na hora... Por isso que seria importante... Rotulado. Como tá sendo importante pro Lucas, como foi agora para o Oscar também, uma ida pra Europa. É necessário, é importante e necessário. Isso faz necessário pro nosso futebol. O Neymar jogou ontem, já vinha de suspensão, tinha um cartão vermelho contra a Ponte Preta, tomou o cartão amarelo, ontem era o terceiro, ficou suspenso, vai ficar fora do próximo jogo. E o Neymar vai ser julgado hoje pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Ele pode pegar até 15 jogos de suspensão pela expulsão contra a Ponte Preta, envolvendo o Arthur e tal. Incluído muito, exagero, né? Exagero, aí estão querendo aparecer. O lance foi um lance, que ele mereceu expulsão e tal, mas a punição é mínima. Aquele lance contra a Ponte Preta... O que muito tem se falado, desculpa, Marco Antônio, é que quando o Neymar enfrenta boas marcações, ele tem se irritado. O Edinho tinha chamado a atenção no começo do programa sobre a marcação do Gil em cima do Neymar. E daí, na coletiva, o Tite chamou a atenção da marcação do Gil, que foi leal, sem bater, na bola. Ele foi técnico. Ele foi técnico. Ele foi técnico. Ele marcou certo. O Gil, ele tem muito bom tempo de bola. Ele espera o atacante definir o que vai fazer. Mas certamente ele adquiriu isso na Europa. no primeiro futebol francês. Exatamente. Ele adquiriu na Europa. Porque ele é um jogador rápido, mas ele espera, ele vê que o jogador, o Neymar é rápido e que sabe que o jogador está esperando que você coloque o pé, né? Então ele não coloca o pé.